e aí pessoal muito boa tarde agora são 14 horas sabadão chegando aqui no erechinho está estressado já na cadeirinha né bebê que eu estou estressado então é de break que por enquanto vamos pedir né do pé de break por uns dias aí que logo mais à noite madrugada ou bem cedinho aí tô no na conversa aí com meu colega fofão em que foi conta vindo de ribeirão até tarde né eu vou viajar com o caminhão dele aí estamos lá no acordo aí para ver que hora que vamos encontrar no farroupilha city ali nós pegar o cargueiro azul aí seguir sentido falar bem agora vocês nem sei a região de são paulo ali mas não sei ainda que lugar que é tá bom gente é legal beijinho aqui que também ainda tá com saudade ainda da titia né beijão ai 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 tô cansado não tem como né muitas horas a criança fica na cadeirinha ali cadê o suco tomou tudo suco que a água que a água que a água tira o bico então tira o bico isso devagarzinho devagarzinho a não tem né como muitas horas muito tempo ali na cadeirinha a gente parou agora tomou suco né gente foi ali é só que há muito tempo sentado a criança se estressa criança cansa não adianta né não adianta também cansado uma graça deus que agora dentro de cinco minutos ele tá ali na 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 tia dele né aí fica chique bacanizado aí né beijão riqueza tadinho vendo uma prosa aí dormiu acordou tava numa praça até cantando junto com o rádio ali é um figuraça né eu vou passar a semana inteira juntos ali tô bem contente bem coração bem bem aliviado né aí hoje vamos dar uma acelerada né galera vamos ganhar dinheiro vou a gente parada isso uma semana já oito dias né foi maravilhoso os oito dias aí fiquei aí na lagoa vermelha com as crianças né pra lá e pra cá com os filhos resolvendo alguns alguns biozinhos algumas coisinhas estão tudo organizado é amor e a riqueza riqueza a riqueza junto com a mamãe né é a gente acordou tarde hoje eu queria vir de manhã pra cá daqui eu ainda volto a lagoa vermelha né na volta da lagoa vermelha daí eu vou comunicando com o fofo bem bem certinho né na hora que o fofo tiver em lajes ali vindo é tá nem sei direito por ano que ele vai subir provavelmente vai ser por ali aí eu acelero sai de casa né e a gente chega junto lá na bela ver daí não é só troca as carretas eu vou igual acho que carreta reserva não sei que vão descarregar mas eu acredito que não tchau falou que a carreta reserva aí e aí vamos dar uma esticada né pessoal vamos bater uma alavanquinha aí rumo centro paulo highline azul vai ser a viatura dessa viagem quando tiver na comando aí na pilota do raizão azul eu reporto pra vocês aí faz um videozinho mostrando o caminhão mostrando como é que vai tá aí pra onde que eu vou quando pegar as notas eu vou saber certinho pra onde eu vou aí tá bom galera muito boa tarde um abraço excelente sábado ele tinha aqui é o palco nossa é longe pra caramba meu deus do céu eu vim buscar ele aquele dia e fui hoje de novo né cada ida e volta de 360 quilômetros 360 720 quilômetros é a gente faz tudo para poder tá com os filhos né adianta né é a gasolina né já enchi três tanques já esses dias aí desde a hora que eu saí de farroupilha tudo né já foi hoje foi o terceiro tanque né mas nem com esse tanque eu vou aqui volto a lagoa vou farroupilha depois na volta da lagoa né carro pensado carro gastador né fazer o que é o que temos né galera é o que temos tá bom gente saudade de vocês saudade da estrada daqui a pouco mais como tá aí dando uma esticada no raio azul aí matando a saudade da estrada minha amada regis bittencourt os amigos da rodagem e vou reportar tudo pra vocês aí tá bom bernardo obrigado meu filho muito obrigado tá muito obrigado pela companhia desses dias de mimica mamãe de riscar as paredes lá em casa né tá valendo querido beijo gente e aí